Olá, boa noite. Eu queria uma passagem de avião para mim e para os meus dois filhos para ir para o Rio de Janeiro, por favor. Tá bom, eu vou aqui. Segura a mamãe deles, segura a mamãe deles, segura. É isso. Vamos, crianças. Vamos esperar pela sua tia. Sua tia Barbie vai buscar a gente. Tá bom, mamãe. Tá bom, mamãe. Eu vou buscar a minha irmã lá no aeroporto. Vou fechar meu cabelo. Vou passar o perfume. Ai, eu quero ver se eu tô bonita. Ai, eu tô muito bonita. Tá muito, muito bonita? Tá muito bonita. Prontinho, agora eu vou pegar minha bolsa. Vem, neném. Qual o nome do neném, Bia? Qual vai ser o nome do neném? Neném da Barbie. Neném da Barbie. Você vai ficar com ela. Me ama. Qual o nome dela? Bárbara. Não, mas isso aqui. Clarinha. Clarinha. Vai ficar com a Clarinha. Fica com a Clarinha. Vai com a Clarinha. Clarinha. E eu vou levar a Mel. Vem, Mel. Pronto. Posso. Eu vou levar a Mel no meu carro. Tá, agora vamos pro carro. Tchau, Ken. Um beijinho. A Mel tá caindo, Bia. A Mel tá caindo. A Mel tá caindo, hein? Tchau, Clarinha. Tchau, Clarinha. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Ai, ai. Vamos lá. Você vai dentro da cadeirinha e eu vou dirigindo. Vigino. Vigino? Vigino. Vigino. Vai ajudar ela? Sim. É? Ai, ai. Tô toda enrolada. Que caramba. Chegamos. Ai, ai. Tô demorando. Mãe. Tietinha, titinha. Ai, ai. Tudo bem. Ai. Tietinha. Tietinha, titinha. Ai, titinha. Oi, mãe. Eu tenho a mão e tenho a água. Quem? Eu tenho a minha pessoa. Olha, ela caiu no carro. Ih, o relógio dela caiu. Bebe, pega, bebê. Isso. Muito obrigada. Sem nada. Pronto. Agora a gente vai colocar as coisas na mala, né? Irmã. Irmã. Como é que tá lá o pessoal lá de São Paulo? São Paulo sumiu. São Paulo sumiu. Irmã, como é que tá lá? Ai, tá tudo bem. Poxa, tá todo mundo com saudade. Ai, eu vou tirar um G pra ir lá em São Paulo também. Muito legal, né? Ai, que legal. É muito bem legal. Chegamos. 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 Olha, mãe, que criança. Ai, eu vou sentar um pouquinho. Eu tô mais cansada. Tá bom. Tá bom. Ai, eu vou gastar demais. Mamãe, quero ver a Clarinha. Cadê a Clarinha? Mamãe, cadê? 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 Eu vou colocar a Mel pra deitar. E daí eu vou chamar a Clarinha pra vir aqui. E o Ken também. Porque o Ken tá lá com a Clarinha no quarto. O Ken no quarto? Oi, Ken. Chegamos. Minha irmã chegou. Ih, ela não quer deitar. Bia. Bia, ela não quer deitar. E agora? Eu quero deitar também. Quer deitar não. Então é melhor botar ela onde? Aqui, né? Vamos botar ela aqui? Pra vintar um pouquinho? Então, eu não quero ficar deitada. Não sei. Como ela tá indo? É, ela tá feliz. Tá feliz. Vem, filha. Vamos lá. Ele fez o que, Mia? O que ele fez? Ele ficou rodando. Ah, você tá malhaçada. Ah, você tá malhaçada. Como ele fez? Ele fez o que eu amo. Eu quero... 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 Eu tenho... É quem caiu, né? Vem, Clarinha, com o papai. Vem. Vou te colocar aqui na cadeirinha. Ai, papai, cabelo. Por que você está rindo? Cai de novo. É, cai de novo. Cai de novo. Estou com sete. Estou com sete. Estou com sete. Eu vou pegar a água então. Gente, vocês gostam de cenoura? Acho que eu vou fazer um papazinho de cenoura para a gente. O que vocês acham? Você gosta? Você gosta, Bia? De papazinho? Quem? Você já deu papai para a Clarinha? Não, eu vou dar agora. Deixa eu pegar aqui. Eu lavo o prato. Vou lavar o prato. Vou lavar o prato. Vou lavar o prato. Prontinho. Vamos papar? Vamos papar? Vou papar tudinho, hein? Vai depois ganhar o suquinho. Tá bom papai. Eu vou comer tudinho. Vai comer tudinho, Clarinha? Eu vou comer tudinho. Ai, eu estou com fome também. Eu vou dar mamar para a Mel. É, para a Mel. Ela está com muita... Ela está com muita fome. Muito obrigada, irmã. Aqui, ó. Para tirar você. Quem, pega as malas dela. Ah, sim. Eu vou pegar a mala. Amor, eu vou deitar, tá? Eu vou deitar um pouquinho. Ih, tem um capacete na mala dela. Um óculos. Na mala dela tem um óculos. É, eu vou passear. Ih, tem uma escova. Tem um sapato. Ah, achei uma bola. Que bom, mamãe. Que você trouxe a minha bola. Que legal. Ah, achei uma bola. Que bom mamãe. Crianças. Vamos tomar banho. Nós chegamos de viagem. Agora tem que tomar banho. Agora nós vamos dormir. Viu, crianças? Vamos dormir que já está muito tarde. As crianças precisam deitar. Né? Né, Bia? As crianças precisam deitar? As crianças. O que é isso? 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 Olha lá, vai ficar com a mamãe, gente. O que é isso? Olha lá, vai lá. Vou deixar minha bola aqui em cima. Meu chapéu também. E vou dormir. Boa noite, crianças. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ken. Boa noite, Ken. Boa noite, Ken. Boa noite, Ken. Se amo. Opa. Tchau, crianças. Eu amo vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.